Oi gente, tudo legal? Tudo, 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 tudo legal? Tudo legal? Tudo legal? Parece o titio pra área novamente. Olha que cenário, que lugar maravilhoso que eu tô. Mas hoje eu tô aqui nesse cenário paradisíaco, porque eu tô com essa série de vídeos aí, com entrevistas com crianças, e quando tem uma criança perdida aqui na praia, rapaz, tava aqui, de bobeira, aí a criança passou, os pais dela, é claro, né, pediu autorização pros pais, E aí vou entrevistar essa criança agora Na verdade mesmo Ela deixou um recado lá naquele primeiro vídeo Que foi entrevista com a minha filha, até das mães E ela falou que ia ser entrevistada Então vem pra cá Dandara, unicórnio Oi, gente Fala pro pessoal que tá lá em casa Seu nome, sua idade Se apresenta aí pro pessoal Meu nome é Dandara E eu tenho uma vez Dandara, você tem um canal também no Youtube? Sim Eu quero fazer perguntas pra Dandara E perguntas diversas, diversos assuntos Ela tem 9 anos E o mais interessante dessa série de entrevistas é O que as crianças pensam Sobre os mais diversos assuntos Vou começar com perguntas comuns E vamos ver onde vai parar essa entrevista Legal? Acompanhe esse vídeo até o final Já deixe o seu curtir Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo do canal E faça isso também no canal da Dandara Unicórnio Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Você vai no canal dela Pra você conhecer também As histórias e os vídeos Que a Dandara posta no canal dela Eu não sei se eu fiz palhaçada Mas tem risco e risco aqui Tem um peixe pro meu cara As maniçocas As maniçocas Olha, que legal Praia tem isso, né? Dandara, a sua comida preferida é? Japonesa Japonesa? Não, é Sushi, sashimi Mej Qual a comida japonesa que você mais gosta? De toda aquela variedade que tem da comida japonesa Qual que você mais gosta? Temaki Uau, temaki realmente é gostoso Qualquer dia a gente vai fazer um vídeo Com comida japonesa aqui no meu canal pra vocês Vai ser muito legal também E Dandara, você tá na escola? Claro, né? Claro Que série você está? Quarto Que quarto? Você tá na praia agora Que quarto? Tá vendo essa natureza? Quarto ano da escola Ah, quarto ano da escola Qual a matéria que você mais gosta? Português Você já viajou muito? Uhum Pra onde que você mais gosta de viajar? Muito lugar Se você pudesse ir agora pra algum lugar Pra onde você iria? Acho que pra Jogosão João Pessoa João Pessoa? Você conhece ele? Não, é a cidade de João Pessoa João não é uma pessoa? Sim, mas eu gosto de ir pra cidade de João Pessoa Peraí, primeiro ela fala que gosta do João Que é uma pessoa Depois ela fala que o João Pessoa não é uma pessoa Eu não tô entendendo muita coisa João Pessoa é uma pessoa ou não é? É uma cidade Ah, o João Pessoa é uma cidade? Ah, que legal Porque eu quero conhecer esse João, essa pessoa e essa cidade O que você tá aí? Porque é de uma pessoa, uma cidade, não é uma pessoa Ah, entendi Você gosta de brincar do quê? De escolinha Explica como é que é essa brincadeira Ah, a gente escolhe uma pessoa pra ser professora mesmo E os outros são alunos Aí cada um tem tipo Um é popular, o outro é nerd O outro é um IT, tudo lá E a gente escolhe um nome Pra cada um Você escolhe a matéria também? Ou não? Não Tipo, são todas as matérias Ah, um professor? Um professor é pra todas as matérias Russo, inglês, português, tudo Uau, que legal A pessoa tem que ser inteligente a criança hoje em dia Porque as informações estão todas aí E se a criança chega lá For professor, por exemplo, de inglês E falar pra você Hello, everybody What's our name? 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 O começo mesmo, né? O resto era só embroguejo Qual a primeira coisa que você faz quando acorda? Eu levanto e já coloco a minha roupa Ah, eu abro o olho Você levanta e de olho fechado mesmo? Não Eu levanto sim, porque dá um sol pra nada Você vai meio de sonambuluba e pro banheiro E você come bastante coisas de manhã Ou você toma só um leitinho? Eu só tomo leite na minha caneca de licorne Aí eu me troco e tal E faço pra escola Tudo dela é de licorne Que legal É gostoso a gente saber Como é o dia a dia das pessoas, né? Eu entrevistei minha filha Agora a Dandara E eu quero entrevistar muitas crianças Se você tiver seu filho e sua filha Quer deixar que o Tchutchuco faça perguntas Vamos marcar, deixar aí um comentário Que eu quero entrevistar também seu filho ou sua filha Beleza? Dandara, você acredita em ET? Hum? É? Por quê? Ah, porque eu nunca sei se eu conheci o ET ou não Mas eu acredito Ah, você já viu alguém comentando sobre isso? Não Mas eu já assisti vários que enviaram Como que é um ET? Como que ele se parece? Não, o ET pra mim é de uma pessoa careca É verde É tipo o seu pai, né? Mas ele não é verde É tipo o seu pai verde Vamos pôr a foto dele em verde Vamos ver o que é o ET pra ela O que mais? É uma pessoa careca, verde O olho Como que é o olho? Ah, o olho é enorme Tem dois olhos O olho é enorme Legal E acredita em Deus? Sim Sim Claro Como que ele é? Ele é muito bonito É tipo galã? É Você reza? Você faz oração antes de dormir? Mais ou menos De vez em quando Escova os dentes quantas vezes ao dia? Duas Duas vezes? E qual horário? Ah, antes de eu ir pra escola E na hora que ele é lindo Ah, legal Então faça isso você também E escove após as refeições também Sendo criança Você come doce? Mais ou menos Eu não sou muito de comer doce toda hora É? Pensar Entendi Porque quando come doce Principalmente tem que escovar os dentes depois Não é? Meu primo come muito doce Não está com doce Ele já teve que fazer um dente Que é não lindo Manda um recado pra ele Escova o dente Fala o nome de ele Manda escova o dente Murilo Escova o dente pelo amor de Deus Não Daqui a pouco você nem tem mais dente Que nem o bicho Ninguém aguenta mais falar Que você está com bafo de onça Murilo Ele come doce Aí ele não escova o dente Eu estou brincando Bom Você Sabe que está acontecendo Muitas coisas no Brasil Eu quero saber de você O que é que você está achando Dessa greve Dos caminhoneiros Então Meu passeio Ele foi cancelado Por causa disso Você tinha um passeio Hoje? Hoje Vocês iam pra onde? A gente ia pra Nascente do Rio Tietê Uau Isso que é muito lindo É Sarezópolis Sim E quer dizer então Que você adorou Essa greve Dos caminhoneiros Não Eu até chorei Chorou? Eu chorei Por causa dos caminhoneiros Coitado Por causa dos caminhoneiros Eu não consegui Foi o passeio E o Michel Temer O que você acha Do governo dele? O que é dele? Porque é ele Que fez Os caminhoneiros Agora a Dandara Ela tem um recado Para o presidente Da república Vamos dar um recado Para ele Olha naquele buraquinho E fala para ele Presidente Por favor Abaixa o preço da gasolina Para eu ir para o passeio Se o seu aniversário Fosse amanhã O que você gostaria De ganhar de presente? Eu queria viajar De avião Uau Viajar Legal Para onde você gostaria De ir? Para o galoje Por exemplo Na China Nos Estados Unidos Dandara Unicórnio Se você tivesse o poder De mudar algo No mundo O que você mudaria No mundo? Mudaria para As pessoas Querem jogar Lixo Nas ruas Nos livros Ah legal Porque as pessoas Jogam às vezes Na rua Mas o que está na rua Vai para os rios Também Sim Na minha escola Em vários lugares Que eu vejo Tipo o lixo A lixeira está aqui Eles jogam lixo Bem do lado O que tipo Eles não Eles não tentam jogar Lixo Eles deixam do lado Uma ideia Que existe Também São os três R's Reduzir Reutilizar E reciclar Os três R's São super importantes Que é Primeira coisa É redução As pessoas São muito consumistas Às vezes nem estão Precisando de algo Vamos Comprar 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 Então isso é redução E também Reutilizar Às vezes algo está Só um quebradinho Uma coisa Você pode consertar Você pode reutilizar Aquilo E reciclar Também Agora para a gente fechar Queria que você desse um recado Para as pessoas O que você quiser falar O que estiver dentro Do seu coração Fala aí Para quem você quiser E o que você quiser Está aberto O microfone Da TV Tchutchuco Para Dandara Unicórnio Quer mandar um recado Para a mamãe Para o papai Tá Eu vou mandar um recado Para a minha família Então olhe para aquela câmera E diga o que você está pensando Eu quero mandar um recado Para todos os irmãos Minha família E inclusive Para o meu pai Para a minha mãe Para a minha gatinha E para os meus cachorros Legal Então é isso gente Essa foi Dandara Unicórnio Na entrevista Aqui no canal Do Palhaço Tchutchuco Deixa o curtir Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E o link do canal Da Dandara Vai ficar aí Na descrição E a gente se vê Na próxima Microfonada E aí E aí